Plão, tica, plão, plão Oi, gente! Então, mais um vídeo, estou de volta E não, vocês não estão cegos, eu não estou aparecendo nesse vídeo Tô testando um modo novo aqui no canal Que nem sempre eu preciso aparecer, né? Vocês já sabem como é que é o meu rostinho, minha carinha E hoje, eu resolvi fazer um edita e fala Porque se tem uma aqui, fala Por que não ter um edita e fala, né? E eu tô editando um casamento Que eu fiz com o fotógrafo Renan Vou deixar o arroba dele na tela Ele é um fotógrafo muito querido, muito legal aqui de Porto Alegre E ele me convidou, se eu não queria tirar algumas fotos com ele Assim, meio que segundo a fotógrafa Pra eu testar e tal E, gente, como é bom ter pessoas assim, né? É isso que eu falo Sempre que me perguntam no Instagram, eu digo Pra gente crescer em qualquer coisa que a gente for fazer na vida A gente tem que crescer com as pessoas Tem que fazer amigos Tem que conversar Porque, gente, não tem como fazer as coisas sozinha Sério Sério mesmo Tá? Então, eu já editei a maior parte Eu tirei nesse casamento, gente Acho que 3 mil fotos E isso que eu não tinha, assim Nenhuma... Como que eu posso dizer? Eu não... Eu não tava sendo paga pra estar lá Era um casamento super pequeno Que o Renan ia fazer sozinho Então, eu não tinha a obrigatoriedade, digamos assim De entregar nada, sabe? Então, foi muito tranquilo E, mesmo assim, tirei 3 mil fotos Porque eu sou dessas, né? E, pra quem já vai querer me perguntar Me perguntar Verei até carioca agora Eu fotografei tudo com A minha câmera Canon 6D Mark II Que é a minha nova queridinha do momento E, usei a lente que o Renan me emprestou Que é uma 35mm Agora, eu não sei dizer se é 1.4 Se é... Eu acho que era 1.2, hein? Não sei dizer Não me lembro Acho que era 1.2, se eu não me engano Ou 1.4 Um dos dois E eu nunca tinha fotografado com uma 35mm Como vocês sabem, faz pouquíssimo tempo Que eu comprei uma 6D Mark II Antes eu fotografava tudo com a minha P5i Minha lente do kit Daí depois eu comprei a minha 50mm E aí, depois que eu comprei a minha 50mm Que eu resolvi comprar, então A minha 6D Mark II Que tá agora no meu coração Não vivo mais sem, gente É maravilhosa, sério E, enfim Um outro vídeo aí A gente fala mais sobre ela Se vocês quiserem Mas eu nunca tinha fotografado com a 35mm E, gente Achei tão difícil Nossa, foi muito difícil Bom, antes Já que eu tô falando um monte já Eu já vou começar editando Eu quis mostrar algumas fotos pra vocês Do início do casamento Né? Que foram as primeiras fotos que eu fotografei Agora eu já tô editando o finzinho Foi um casamento religioso Né? Primeiro Aí foi um casamento ao meio-dia Então foi bem diferente Assim, eu nunca tinha fotografado um casamento Ao meio-dia Foi muito legal Eu gostei muito da vibe, assim Depois que teve o casamento Teve um almoço E aí, só depois Que eles casaram É, no Civil Lá pelas 4 da tarde Enquanto isso Teve uma banda muito legal Chamada Rockefeller Acústico Rockefeller Gente, quem é aqui Do Rio Grande do Sul Vocês precisam ouvir eles Eles são ótimos Eu amei É umas músicas bem folk Assim, sei lá Combinava muito com o lugar Aliás, tá sendo muito engraçado agora Porque eu gosto de ouvir De editar, desculpa, o casamento Ouvindo músicas Que eu já gosto, assim Mas que fazem Que combinem com o casamento Então eu tô Escutando muito The Lumineers Não sei falar os nomes, tá? Mas assim Que mais? Javier Não sei como fala Javier Hood Que canta aquela música Follow the Sun Ih, tem várias Enfim Como eu ia dizendo Essa parte aqui Que a gente tá Que eu tô agora editando É O casamento civil Que foi, assim 10 minutos Foi muito rápido O pessoal todo ficou conversando Juntaram uns banquinhos lá E ficaram conversando mesmo Tomando vinho Tava um dia friozinho, assim Mas fez um dia lindo Depois de muita chuva E tô aplicando Meus presets Esse preset em si Eu Como vocês estão vendo aqui Nessa barrinha aqui Presets Marina Analógica Que eu nomeei, né Nesse nome Mas que na real Tá virando outra coisa É que eu tava tentando Criar um novo pacote Diferentes Uma nova edição Ai, gente Eu nunca me canso, né Eu gosto de editar Então eu tô sempre Tentando mudar, assim E aí que eu tinha Cansado um pouco Da minha edição E aí eu achei essa Que é bem parecida Com a minha Eu só dei uma Uma mudada, assim Nos tons Eu tava achando Muito verde A minha edição Não sei Coisas Que só a gente vê Mas eu tava achando Meio verde Daí eu Quis mudar um pouquinho Enfim Enfim Eu vou aplicando Assim Esse preset Ele não tá à venda Ainda Não sei se eu vou Colocar Se, enfim Porque eu não tenho Ainda presets Suficientes Eu gosto de vender Pacotes, né Não só um Individual Esse estilo de foto É bem complicado Eu nunca sei Como editar Eu sempre fico na dúvida Assim, né Tá vendo Que aqui Eu deixei bem A silhueta E aqui eu resolvi Recuperar, né Esses tons Mais escuros Mas enfim Eu vou aplicando Assim Os presets Porque Como vocês viram Eu editei todo Já um casamento Então todo casamento Ele tem Uma edição Pra ele Só em determinadas fotos Que às vezes Eu mudo O preset E tal Porque enfim Às vezes combina mais E aí tudo bem Sabe Meio que desapego Mas se não Eu tento manter E só fazer Leves ajustes Que eu acho Necessário E Bom Como Esse vídeo Não é sobre Presets Não é sobre Edição em si E sim Só mostrando Mais ou menos O que eu vou Fazendo O que eu vou Mudando aqui Resolvi Falar um pouquinho Com vocês Sobre a minha Volta pro YouTube Por que que eu Parei de fazer Vídeos Quem me acompanha Lá no Instagram Sabe, né Que eu Falei lá Pra vocês Que Realmente Tava complicado O YouTube É um lugar Bem difícil Gente De crescer Assim E vai dando Um desânimo Sabe Dependendo do que A gente tá fazendo Ou da época Assim Da época da nossa vida Eu digo Porque Não é uma coisa Que te dá Retorno Na hora Apesar de vocês Irem lá Comentarem Que eu acho Super legal Que eu fico Sempre muito Feliz E vocês Sempre foram Muito legais Assim comigo Eu tava Muito perdida Em Por onde Eu queria Levar o meu canal O que que ele Significava Ou por que que eu tava Fazendo isso Porque assim Gente Eu Eu gosto Muito de falar Sobre fotografia Mas por enquanto Pelo menos Eu não me vejo Fazendo cursos Sobre isso Dando aulas Sabe Eu não sei Se eu tenho Essa pegada Assim Mas eu gosto Muito de contar As minhas experiências Eu acredito Muito no youtube Nele Como um Quase um diário Mesmo Um blog Em vídeo Sabe Eu gosto Muito disso De aproximar Eu não Não sei Eu não sou Muito do workshop Entendeu Então eu fico Meio assim De fazer vídeos Porque eu não sei Se é a minha praia Mas vocês gostam Tanto E eu sinto Tanta falta Às vezes também Que Enfim Eu resolvi voltar Eu saí um tempo Pra me dedicar Mais a minha fotografia Eu sou aquela pessoa Que quer fazer Tudo ao mesmo tempo Sabe Assim Eu quero pegar O mundo Abraçar o mundo E Se eu conseguisse Se eu pudesse Eu ia ter uma loja De acessórios Eu ia Eu ia ter Tipo Sei lá Mil coisas Sabe Eu sou a pessoa Que inventa Um milhão De coisas E Eu queria Eu queria que desse certo Sabe A fotografia Começou a dar certo Então Eu achei Que já dava Pra eu pegar Outra coisa E ah gente Só pra falar Por exemplo Eu gosto de tirar Umas fotos assim Tipo Nada a ver Com casamento Mas sei lá Era um lugar Que tinha Na beira do Guaíba Assim O nome desse lugar É Uchá E gente Era lindo Assim Um gramado Com várias Pedras E tal Com essas Florzinhas Plantinhas Eu sei que Não é nada Mas eu Não sei Eu acho legal Sabe Eu acho que Se eu fosse A pessoa casando Eu ia querer Uma foto assim Tudo bem que essa Não tá tão bonita Mas por exemplo Essa daqui É uma foto da folha Assim Mas pensando no álbum Ou pensando assim Nos detalhes do lugar Sabe Se eu fosse Se eu estivesse Eu ia achar Interessante Assim Esse lado Enfim Continuando Onde é que eu parei Nem sei onde eu parei Gente Eu tenho esse problema Eu sou muito esquecida Mas eu acho que Eu tava falando Do YouTube E que eu precisei Dar um tempo Isso tá Que eu precisei Dar um tempo No canal Pra me dedicar A fotografia Porque eu precisava Realmente que desse certo Então eu queria Me certificar Que eu tava dando O meu melhor E Eu percebi Que eu sou uma pessoa Que eu realmente Gosto de fazer Mais de uma coisa Ao mesmo tempo Assim Eu me sinto bem Assim E eu acho que Eu funciono melhor Assim Sabe Mas enfim Tudo são testes Eu não sei Eu ainda coloco A fotografia Em primeiro lugar Como eu disse Pra vocês Eu não me vejo Sendo uma Só Apenas Não que isso Não seja Já uma profissão Claro que é Mas eu não me vejo Sendo apenas Uma YouTuber O que eu quero ser Mesmo é fotógrafa Sabe Então eu coloco A fotografia Em primeiro lugar Mas eu sinto falta Daqui Então eu quero Trazer Sim Pra cá A fotografia Não sabia Antes né Antes era tudo Misturado Assim Eu trazia Tudo que eu gostava Pra cá Mas agora Eu vejo Uma necessidade De falar mesmo Sobre fotografia Porque é o que Eu tô Vivendo Respirando Fazendo E essa foto Eu gostei Mas eu queria Que esse céu Posse menos Vamos ver Testes Testes Mas O que eu tava dizendo É que Eu vou levar Esse canal aqui Até quando eu puder Não prometo Vídeos Toda semana Enfim Mas O que eu prometo É que toda vez Que tiver vídeo Vai ser de coração Não vai ser Qualquer coisa Exageros Não precisamos Exagerar Muito E aí Tá melhor Assim Ou Sim É Não precisava Ser tão Assim Marcado Assim Já tava Bom E Deixa eu ver Se eu coloco Um azul lá Um azulzinho Era legal Aí Gente Desculpa Que eu não consigo Às vezes Falar e fazer Ao mesmo tempo Sabe Tem esse problema Mas enfim Gente A verdade Tá dita Voltei Né Assim Pro canal Quero fazer vídeos Tenho Ideias O meu problema Gente Eu sempre tive Ideia Sabe Nunca foi Falta de ideia Claro Às vezes Né Às vezes É uma falta De ideia Assim Mas Normalmente O problema Maior É a edição Por exemplo Esse vídeo Eu não quero editar Gente Sério Eu tossi No meio do vídeo Eu vou tomar água No meio do vídeo Mas Gente É quase uma live Eu já pensei Em fazer lives Eu acho Que seria Legal O problema É que Realmente Eu não sei Se meu computador Aguenta Essa é a verdade Mas Farei testes Tá Outra coisa Que eu queria Falar com vocês É que Há um Bom Há um tempo Atrás Porque faz tempo Que eu não faço vídeo Eu falei sobre Instagram profissional Sobre ter duas contas E tal E eu mudei De opinião Assim Mudei de opinião Porque achei Que na prática Não funcionava Tão bem Então Antes Eu tinha Dois Instagrams Eu tinha Marina Dani Gomes Eu acho Que era assim O nome E eu tinha Também O Mari Gomes Fotografia Que é o Instagram Que eu tenho Hoje O único Instagram Que eu tenho Hoje E por que Gente Como vocês Sabem Não sei se vocês Sabem Na real Mas Eu fiz um vídeo Falando sobre as minhas Maiores inspirações Na fotografia E falei Da fotógrafa Mana Golo De Curitiba Que agora está morando Em São Paulo E depois daquele vídeo Ela viu aquele vídeo E eu fui fotografar Meu primeiro casamento Com ela Gente Foi incrível Aliás Assim Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Sobre essa experiência Aliás É uma coisa Que eu quero trazer Aqui pro canal É realmente isso São vídeos Contando As minhas experiências Como Uma fotógrafa Iniciante Assim A realidade Não A realidade Né Nui Cru E Não sei mais O que eu estava falando Porque Não está legal Essa foto Não está do jeito Que eu queria O que eu ia falar Não sei mais Gente Enfim Ah sim Lembrei Que eu fui Fotografar esse casamento Com ela E aí Ela me deu essa dica Ela disse Mari Eu não sabia Que Instagram Seguisse Eu seguia o teu Instagram De fotografia Ou o teu Instagram Profissional E ela falou Sinceramente O teu Instagram Opa Eu falei O Instagram De fotografia E o Instagram Profissional Eu quis dizer Ela não sabia Se ela seguia O meu Instagram De fotografia Ou o meu Instagram Pessoal Isso que eu quis dizer E ela falou Para mim Que o Instagram Pessoal Meu Parecia muito Mais interessante Sabe Do que O meu Instagram Profissional Porque realmente Não aparecia muito No meu Instagram Profissional Sabe Então O que Que eu pensei O que Que ela me deu Essa dica E eu achei Que fez sentido Foi juntar Não ter mais O Instagram Profissional Que eu tinha Porque era A minha conta Menor Ter só um Só que eu mudei O meu nome Eu mudei o nome Ao invés de Marina Dani Gomes Eu botei Mari Gomes Fotografia E não posto Mais selfie Coisas assim Pessoais Porque enfim Também não sinto Necessidade Para falar bem A verdade Não sinto Saudades Não Enfim E Fiquei só com um Então Se vocês me seguem No Marina Dani Gomes Saibam Que não sou eu Não existe mais Agora Só estou No Mari Gomes Fotografia E estou muito feliz Ele está crescendo Ele está bem Muito bem Obrigado Enfim E eu também aprendi Gente Que o Instagram Ele é importante Tudo mais Mas mais importante Que isso São pessoas reais Gostando do teu trabalho Entendeu Independente do teu Número de inscritos De seguidores É O importante É tu fechar os trabalhos Entendeu É tu ter Gente querendo As tuas fotos Então Então Eu parei um pouco De me preocupar Com Quantidade De seguidores Likes Etc E comecei a me preocupar Mais com gente Me mandando e-mail Querendo saber Do meu trabalho Né Que na verdade É isso que a gente quer Então Foi isso A história do Instagram Que eu resolvi mudar E o casal ali Tá muito amarelinho Tchururu Tcharará Enfim gente É meio que isto Que eu tinha pra falar Outra coisa Era falar um pouco Também sobre Como é a vida De um fotógrafo Profissional Iniciante Né Eu pretendo fazer Um vídeo Mais pensadinho Assim Sobre isso Sabe Pra conversar Bem com vocês As coisinhas Assim Porque eu acho Que tem várias coisas Que a gente não coloca Em consideração Quando pensa Em fotografar Né Porque a gente Pensa só No bem bom Em tirar as fotos Entregar as fotos Receber uma graninha E era isso Né Mas não é isso Na verdade A maior parte Do tempo É outras coisas É responder e-mail É uma parte De vendas Que eu sinceramente Me acho muito ruim Sabe Assim Porque eu não gosto De ficar insistindo Tem muita gente Que vende Dessa forma Né Que a pessoa Manda e-mail E fala Ai tá Obrigada Ou a pessoa Não responde o e-mail Né Pede um orçamento E aí Nunca mais fala nada E aí a pessoa Se ela nunca mais Falou nada Tem fotógrafos Que vão atrás Manda e-mail Ah posso Saber por que E não tem nada De errado nisso Assim Faz sentido E eu acho Que tem maneiras De fazer isso Que são legais Mas Eu tenho uma dificuldade Nessa parte Assim De me De me comunicar Tipo Por exemplo Eu fico mais Ansiosa E mais Assim Com medo Com medo Não sei se é Medo é a palavra Mas Mas Eu fico Mais Sessiosa Antes De uma É Uma conversa Assim De uma reunião Do que Antes De um casamento Que eu vou fotografar Pra vocês terem uma ideia Porque essa parte Pra mim É muito Complicada Não sei explicar O porquê Né Mas assim Fotografar pra mim É uma coisa Natural Só que essa outra parte Não é De responder De falar De estar Sempre atento Mas eu sou muito Cuidadosa nisso Assim De Não deixar E-mails Pra trás De responder O mais rápido possível Eu sei que muitos De vocês Às vezes Me mandam mensagem Aliás Eu tenho aqui Umas cinco mensagens Na minha Na minha DM Do Instagram Mas é que eu realmente Priorizo os e-mails E agora Eu tô priorizando Gravar os vídeos E tal Então acabo deixando Algumas dúvidas Que eu sei que não são Não são urgentes Né E não são clientes Também Eu deixo um pouquinho Pra depois Porque eu priorizo Responder muito rápido Assim Quem Quem quer entrar em contato Comigo E tudo mais Enfim Olha Essa foto aqui É complicada Tá vendo Esses Músicos aqui São a banda Que eu falei Que são muito legais Gostei bastante Da música deles Mas não gostei Muita foto Sabe Eu não gosto Quando assim Tá vendo Essa divisão Entre A sombra E o sol Aqui Acaba ficando Muito escuro Enfim Teve um mini Um mini ensaio Com um casal Ai Eu amei Essa foto Aqui Olha Vou mostrar Antes Depois Ficou muito legal Antes Era só uma silhuetinha Depois Gente Na hora Que a gente Tira a foto Isso é muito legal De perceber Tá vendo Esse raiozinho Aqui Que entra Do sol Quando eu vejo Isso acontecendo Eu já sei Que na hora De editar Vai ficar Muito show Porque aparece Bem Sabe Eu amo Esses Esses raios E como vocês Podem ver Eu Não lembro O nome De nada Muito Assim Teórico E os nomes Certos Das coisas Eu não me preocupo Gente Com essas coisas Assim Ah Aqui tá Muito claro Ah Tá né Se tá bonito Tá bom Eu não tenho Muito esse problema Tipo Ah Aqui tá Claro demais Tá muito Ah Essa foto aqui Não ficou tão legal Porque já tem a outra Então essa aqui Acabou que Não ficou show Gente Fotografar com a 35mm Foi muito complicado Pelo fato dela ser muito Né Ela pegar muito Muita coisa na foto Tudo aparece na foto Então Eu acostumada com a 50mm Quando eu me Fava assim né Que eu pensava Nossa Olha o que tá acontecendo E eu fotografar Já com uma Uma imagem De que por exemplo Com a 50mm Que é o que eu tô acostumada Pegaria só isso aqui Sabe Assim Mas aí Como eu tava com a 35mm Que eu nunca tinha usado Pegava um monte De coisa Sabe Assim Então acabou Que foi bem complicado Tem Um estilo Assim de foto Que eu gostei bastante De fazer Que é quando tem mais gente Assim Eu acho que eu usaria Uma 35mm Nos casamentos Que eu fizesse Sozinha Digamos assim Mas Só por algumas ocasiões Eu acho que eu usaria Mais a 50mm Porque realmente Não sei Eu acho que Minha maneira de fotografar Mas também Foi a única vez Que eu usei A 35mm Eu acho que tem muita coisa Ainda pra aprender Digamos assim Porque tu tem que chegar Então Tiveram aqui Vou mostrar Gente Olha essa foto Ai Meu xododzinho De fotinho Daí aqui Por exemplo Não necessariamente Eu usaria esse mesmo Até ficou legal Mas eu poderia usar Outro Outra edição Essa não Porque É uma foto Que tem uma pegada Diferente De repente Sabe Até aquela ali Não Não Ó Sabe Assim Daria pra editar De uma maneira Diferente Bem que eu gostei Daquela Acho que eu tô Muito apegada Como eu criei Faz pouco Olha Aparece bem o solo Atrás Ó Essa Mais azul Enfim Eu gosto de ficar brincando Sempre Testando Né Acho que não dá pra cair Muito no automático Mas Ai Eu gostei dessa Cadê Ó Precisa de alguns Ajustes É Pode deixar Não Eu quero Sombra Sombra Mas ao mesmo tempo Não precisa ser Também Tão escuro Né Vamos ver o antes e depois Não mudou muito Ó Só ficou mais rosado Que é Todas as edições Tá ficando um pouquinho Assim Né Enfim Se eu quiser Eu posso trazer um pouquinho Menos desse rosado Pra cá E eu acho Que eu Também Arrumaria Aqui Agora sim Não sei se essa árvore Me incomoda ou não Né Porque daria pra tirar Mas Sei lá Eu não sei Eu gosto Também de deixar as coisas Mais naturais Enfim Gente Acho que eu vou terminar Por aqui Ficou um vídeo Bem longo Já Eu acredito E eu espero Que vocês tenham gostado Ó Vou mostrar mais uma foto Pra vocês Ai O casamento foi lindo Gente Enfim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam De deixar aquele comentário Legal Pra saber também Eu quero saber De vocês O que vocês querem assistir Se vocês querem Mais vídeos assim De edição Enfim Me digam aí Né Abram o coração Nos comentários E me ajudem Se inscrevam no canal Deixem o like Aquela coisa toda Tá bom Beijinho Gente Até mais